Numa derrimento insónia Preparas a tua glória Em que noite te apertes Cede o vento ao teu passo No compasso que há em ti Ofuscando o teu perder Numa derrimento insónia Preparas a tua glória Numa derrimento insónia E se as luzes adormecem É porque a variância Chegou mesmo ao fim Cede o vento ao teu passo No compasso Numa derrimento insónia Que há em ti Preparas a tua glória Numa derrimento insónia E se as luzes adormecem Numa derrimento insónia Preparas a tua glória Find it Keep it Work it Share it Find it Keep it Work it Spread it Find it Keep it Keep it Work it Share it Find it Keep it Work it Find it Find it Keep it Work it Share it Find it Keep it Work it Spread it E se as luzes adormecem Messem, metem, metem, metem É porque a variância Chegou mesmo ao fim No outro mundo insónia isch ousrvALLos Tavares adormecem Monsem, metem, metem, meteme Experimente ins само Seave it, seave it, seave it, seave it O que é isso? Share it, find it, keep it, forget it Friends, find it, keep it, forget it Share it, find it, keep it, forget it Friends, find it, keep it, forget it Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.